Então, fala aí galerinha do Pfex Ale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, na falta de um cicloninho, acabamos montando um ciclone, tá gente? Que é ciclone shockwave slayer, tá bom? Cara, como a gente já tem comentado, já algumas ligas milis não estão muito legais, tá? É óbvio que essa minha build deve ter muitos erros, eu copiei do Poe Ninja, tentei trazer algumas piras nele, deu tudo errado, depois eu tive que refazer ela toda de novo E tentei levar o mais próximo do guia sem entortar o possível, mas infelizmente, na minha opinião, ciclone shockwave físico, tá bom? Não estamos falando de cation crítico, não estamos falando de cation wire shannon, não estamos falando de stack de força, tá? Nós estamos falando de ciclone puro na sua forma original, que não é nem mais original, porque agora a gente não usa mais em pele, a gente usa shockwave, tá bom? E eu gastei aqui coisa de 200 exalted, né? E assim, cara, eu joguei com ela, continua divertida, certo? Aquela infarta, é abissos, né cara? O DPS dela tá bom, eu achei que o DPS dela tá relativamente bom Eu matei os 7 Ubers hoje em live com o pessoalzinho, tá? O que deu mais trabalho foi o City Exarge, né? Porque aquela fase das bolinhas realmente é muito difícil fazer, tá? E a gente acabou fazendo ela aí então, tá bom? Então eu vou fazer algumas explicações gerais, eu vou deixar esse POB caso vocês queiram, mas gente, essa build tá muito cara E o desempenho dela não foi o desempenho que eu achei que seria, tá? Então assim, quer brincar, quer ter como referência, cara, ciclone, tá na memória, tá precisando de algumas reformulações aí então, beleza? Então bora lá então falar um pouquinho aqui então, tá? O Pantheon que eu tô usando aqui, eu tô usando o Aracali, tá? Com o Aberá, porque o chão é lava, tá? Você pode usar o Brine King caso você queira também, tá bom? Camadas defensivas dela, eu tentei brincar um pouco, eu tentei trazer um pouco de Suppression, mas é muito difícil colocar Suppression aqui Tentei aumentar a armadura com o efeito de aura, mas também não consegui aumentar muito a armadura dela, tá? As resistências ficaram bem no limite, causa resistência negativa, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá? Com algumas coisas, né? E bloque assim, tá? Então não tem muitas camadas defensivas, apesar que tem como você brincar Mas isso daí vai ficar mais caro pra você, caso você tenha vontade de fazer a build ficar um pouquinho melhor, né? Não é nem 50%, é 21%, eu tava com 50% quando tava com essa luva aqui, mas eu tive que trocar ela por motivos óbvios, faltou DPS, tá bom? E é um Slayer, tá bom? O mapinha dela tá bem tranquilo, tá gente? A gente usa a instância amarela pra fazer Clear, solta os Totens, sai matando o bicho, tá? E ela continua aquele gamezinho de Ciclone, tá? Então assim, eu tô usando a skin da Shockwave, por isso que vocês tão vendo essa explosão aí, mas isso aí é só o Shockwave, tá? E assim, né gente, tipo, se você parar pra dar uma olhada, é gostosinho, DPS dela eu acho que não tá tão ruim não Só que assim, é uma arma de mil de física ao DPS, tá? Então é um investimento muito caro, né? Troca com a instância vermelha, solta os Totens, pula no boss, tá? O boss morre, nada acontece com a casa de Strogonoff Aí vocês olham e falam, caralho, mas essa build tá muito legal Cara, mas é caro Se fosse uma build de 50 Exalted, um Staff aí de 50 Exalted, eu daria até um voto positivo pra ela Tá dentro do... tá dentro do que a gente acredita ser correto, cara Mas mano, 200 Exalted é muita currency, cara E tipo assim, eu não gostei muito Pareceu a build do Arco, tá? Mas o Arco ainda tinha uma Clear um pouco melhor, tá bom? Então assim, bem tranquilinho aí Mapinha aí, T16, sem muitos mods cadavers, tá? Só aí um Turbozinho, Poison, tá? Mas que negócio, cara, parou, você vai pra Valop É um jogo bem frenético mesmo, tá bom? É uma pena Ela tá ainda tão vulnerável E tão cara desse jeito aí Então, tá? Sobre os itens dela aqui então, tá gente? Luvinha aqui com a Curace Porque tava faltando a Curace, Attack Speed de vida Luvinha super vagabunda Eu não quis craftar outra luva, tá gente? Só precisava disso A Curace, Attack Speed Eram as duas coisas que eu precisava Poderia pegar alguma coisa diferente ali Mas esse daqui é o que eu tinha mesmo Relaxa, tá? Aumenta o nosso DPS físico O Less Minimum no 30 O More Maximum no 40 E aí o seu DPS vai aumentar bastante, tá bom? Não trocaria Relaxa por nenhum outro Belt Nem por Maze Blood, tá gente? Tipo assim, esse cinto é muito bom pra essa build, tá bom? Botinha aqui, tá? A gente craftou essa bota Foi um sacrifício colocar Supress Ter o Windy elevado, tá? Movimento Stile De Elusive E mesmo assim não ficou muito legal, tá? Dei uma bota aí que tem um valor considerável, tá? Dava pra trazer o Onslaff junto Mas eu não quis mais tentar a Astling Mas ficou desse jeito aí então, tá? O mais importante aqui é Movimento Speed, Tail Winch E obviamente a resistência que você conseguiu colocar Esse anel da direita, cara Foi inteiro pra resistência Eu não podia colocar nada Dava pra tentar tirar aquele Fire dali Mas foi inteiro pra resistência, tá? Então ficou o anel só de resistência Aqui eu coloquei um pouquinho de inteligência Vida e Vulnerability Inteligência falta um pouco nessa build Por causa das Enlighten, tá? Então é bom, tá? Colocar um pouquinho de inteligência nela, tá? Bom Amuleto, tá? Eu queria pegar com Critical Multiplier Mas acabei que não consegui Mas ele caiu bonitinho, tá? Eu consegui pegar Pride, Comanda Reservada Global Critico Inteligência ADD Damage de Tier 1 Coloquei o Carisma, né? Pra reservar menos aura, tá? Capacete, gente A gente teve que usar o Abyssos Não teve jeito Eu tentei com Elmas de menos 12 Critical Strike Multiplier Vida E assim Não tava muito legal A sobrevivência aumentou bastante Mas, cara Putz, ficou muito estranho, cara E aí a gente resolveu Vim pro Abyssos mesmo Que dá muito dano Mas aquele 42 Em Crise Physical Damage Taken É muito cadáver, cara Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Staff aqui, tá? É um staff bem bonito, tá? Eu paguei 120 Exalted nele Só pra fazer essa pira Pra brincar Eu queria saber Queria testar e falar Não, quero uma build que explode o mundo E realmente não explodiu o mundo Paguei um absurdo Não vou conseguir vender aí Por 80% do preço dele Pra tentar fazer outras pira Mas é legal É um staff que eu nunca tive Era uma pira que eu queria fazer Que eu queria testar Que eu queria ver E, poxa, ficou muito legal Desse jeito aqui Quase que eu topo esse daqui, tá? Mas bem interessante, tá bom? E a armadura Aquela armadura clássica Pra um ciclone, tá? Mana elevada Que aí eu não posso tomar stun E não gasta mana Critical Strike elevado Tá? Curse E mana Mana vida E vida, né? Também Então é uma armadura Que me dá muita vida Da resistência, tá bom? Então assim Bem legal essa armadura Não tá tão caro Eu paguei 30 28 30 exalted Paguei 30 exalted Nela Pelo desempenho Que essa armadura faz Gente, é uma armadura Muito bonita, tá? E eu acho que vale a pena Caso você queira Tá brincando de ciclone Mas, gente Putz Muito caro Esse aqui não vou vender Pra metade do preço, tá bom? Gemas aqui, né? Então aqui Flasks, né? Divine Um Quartz Pra eu ter um pouquinho De Supress com Poison Diamante com Corrupted Blood Battle of Faith Pra aumentar o nosso crítico E um Quicksilver aqui Mesmo só pra sair correndo mesmo Não tá só pra sair correndo mesmo Nem precisava até Nesses rolls, tá bom? Gemas que eu coloquei aqui Então, tá? Marca um hit Com Assassin's Mark Então toda vez que eu bater Vai aplicar a mark Precision Blood and Sand Aqui eu tô usando Life Tap Fantasmal Lip Slum Faster Attacks E Anomalous Blood Rage Pra eu sair correndo Pulando Tá bom? Bem legal Aqui no meu anel Eu coloquei um Anset Pra colocar um Vitality Porque eu tô usando Uma Watcher's Eye de Vitality Mas não é necessário Tá bom? Aqui em cima eu tô usando Ancestral Artif Multiple Totes Ancestral Protector E Anduin Cry Coloca o Multiple Totes Pra eu poder ter Dois Totes ativos Ao mesmo tempo Então se você parar Pra dar uma olhada No meu DPS É 277 Soltei o Ancestral Subiu pra 383 Soltei o Ancestral Protector Subiu pra 484 É por isso que eu uso O Multiple Totes Porque ele me permite Ter dois Totes Ao mesmo tempo O que é bem legal Aumenta bastante Nosso DPS Tá bom? E aqui no Staff Eu coloquei só as minhas auras Tá? Pure of Elements Porque vai capar Toda a minha resistência E eu fico imune a Shield Shock E Burning Tá? Determination pra defesa Uma Enlighten Level 4 Senão você não vai ter mana Pra ativar tudo isso daqui A Pride Level 21 Uma Herold of Purit Level 21 E uma Dread Banner Level 21 Também Tá bom? Nos links principais aqui Do Cyclone Eu estou com Cyclone Level 21 Pulverize Pulverize 21 20 A Waker De Brutality 5 20 A Divergente Shock Wave Tá? A Divergente Shock Wave Gente Ela assim Não é uma must Tá? Mas aquele 10% De Cold Down Recovery Ajuda bastante Se você não tem Uma Divergente É melhor você usar Uma normal 21 Sem qualidade Tá? É melhor Do que Uma 21 Ou uma 2020 Tá? Só pega Se for 21 20 Se não for 21 20 Não vale a pena Tá? Um Crise Critical Damage Bem legalzinho Aqui também Tá? Na árvore dele também Slayer tem algumas coisas Bem legais Então Impact Com Global Acura Simili Área Tá bom? Brutal Fever Aí pra Overleach Tá? Aqui eu tenho Banner Legend E o Hedgesman Que é o nosso Cooling Strike Tá? É sobre a árvore dele Aqui então Sai por aqui Peguei Vida Peguei Resistência Senta aqui embaixo Peguei Impale Esse Impale Aqui gente É mais por causa Da Dread Banner Eu conseguiria Bater 100% De Impale Sem esses nodes Mas eu queria ligar Dread Banner Então eu acabei Entrando aqui Pra pegar esse ponto Tá? Às vezes não vale Tanta pena Tá bom? Vim aqui por baixo Aqui peguei O Brickman Ships Tá? Com Mana Reservation De Instância Tá? Pra pegar a Mana Reservada De Instância Entrei por aqui Pra pegar Mana Reservada Também Tá? E Auras Pra ter mais efeito No meu personagem Vim aqui pela esquerda Passei aqui pelo canto Coloquei Chance De Impale Vim aqui pelo canto Coloquei 25 por Critical Multiplier Contra Inimigos Únicos Tá? Vim aqui pelo canto Pra pegar Impale e Duration Passei aqui pelo canto Coloquei uma Double Multiplier E Vida Tá? Vim aqui pelo canto Peguei Vida Peguei mais Multiplier Aqui no canto Subi por aqui Peguei Staff Peguei Vida 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 Peguei 10% de Increase Coloquei uma Watcher's Eye Com Vitality Pride E Pride Então é uma Double Pride Tá? Paguei 20 Exalted Nessa Gema Nessa Duel Tá? E o Areva Tá gente? Não era o que eu tava esperando Não Eu achei que isso daqui Ia ser bem mais forte Tá? Mas paguei 20 Exalted E... Superdito Tá? Passei por aqui Peguei Efeito de Aura Tá? E Mana e Fiense Também Tá? Por It of Flash Vim até aqui em cima Pra pegar Crítico Crítico E esse ponto eu tirei Tá? Por mais que a gente ganhe Esse 20 de Multiplier Gente Empurrar o bicho É uma sacanagem Cara Ele sai muito do range Eu não gostei E eu acabei tirando Tava até pensando Em tirar esses dois pontos E colocar mais vida Tá bom? Vim aqui pelo canto Aqui E peguei mais Multiplier Tá? Nas minhas Clusters Tá gente? Aqui embaixo Essa daqui é bem cara Tá? É a Martinal Powers Overlord Overlord Weight Advantage Tá? Martinal Powers Pro Attack Speed Overlord Esse é o importante Tá? Todos os nossos ataques Com Staff Dão Fortify Tá? E Fortify Isso vai com que a gente Tome menos dano É bem legal Tá? Weight Advantage Todo nosso crítico Tem chance de dar Double Damage O que é bem legal Tá? Aqui no canto Eu coloquei Uma com Basic Pense Pressure Point Crítico Tem chance de dar Double Damage Tá? E coloquei duas Forbidden Tá? Forbidden Que eu estou usando São essas duas aqui Tá bom gente? É Arena Challenger Tá? A gente pode pegar Uma ascensão Que não seja Do nosso Da Da nossa própria Da nossa própria Ascensão Então assim Duelista pode pegar Ascensões de Champion Gladiator E do próprio Slayer Nesse caso aqui Está escrito Duelista Então nós somos Duelistas E eu estou pegando Uma ascensão Do Champion Tá? Que é o Arena Challenger Que me dá mais Attack Speed Movement Speed Por Arena Challenger Tá bom? Bem legal Você tem que colocar As duas na árvore Tá? Aqui no canto Aqui eu estou usando Uma mais barata Com Agressive Devastator E Martinal Só para fazer Abertura Agressive aqui embaixo E Martinal Tá? Essas duas aqui Aqui no canto Eu estou usando Um de Totem Com Ancestral Guidance E Slipling Centuries Tá? Porque a hora que eu soltar Um Totem Eu ganho um Sloth Na hora do Boss É bem legal Ajuda bastante No meu DPS Tá? Com Corrupted Blood Com Critica Multiplier E Vida E aqui embaixo Double Multiplier E Vida Tá? Então assim Tá gente? Tipo É uma build Que ficou Relativamente cara Pelo desempenho dela Mas aquilo que a gente fala Gente Eu vou até 50 55 dias de liga Nós estamos batendo Em 38, 39 dias Tá? Eu estou ficando cansado Mas a gente está farmando Estamos glambando Estamos risada A galera gosta De ver atrapalhada Tá? E a gente está fazendo Aqueles desafios bestas Não sei se vai ter No desafio de um exalta Dessa liga Não tem Tá gente? Mas está divertido Está gostoso Acho que a liga vale a pena Tá? Eu vou mostrar a batalha Da parte final Do Uber Shaper Só para vocês terem Uma pequena noção De como que você tem Que movimentar Pular Mexer Explodir Andar E Uá Você vai ver Tá bom? Tá bom Tá bom Ele já começou fazendo Vou ficar aqui 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 Ó Ó Ó Ó Vem 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 Imperfection Itimus Ah morri Ah não, tô vivo Ah, tô vivo Ronaldinho Superstar Socker Tá com o lado, filha da puta Easy, né Essa parte final do Uber Shaper Então assim, o Uber Shaper é sempre uma batalha um pouquinho mais complicada Você pode ver pelos números de projetos que tem na batalha Você sabe se uma batalha é Uber ou não, gente Só pelo número de projetos que você vê na tela E assim, cara É uma build que pena Que pena que Eu não quero mais investir nela Não quero mais mexer nela A gente jogou com ela, brincou com ela, mostrei ela em live Eu vou deixar o Pob na referência Eu não tenho uma referência porque como eu disse pra vocês Eu peguei no Poe Ninja, mas não tem ninguém jogando São poucas pessoas jogando de ciclone Shockwave Físico Tá? Lembrando Eu gosto de dar essa Essa ênfase Porque o pessoal vai comentar no meme Falando Ah, mas Albatroz É o meu ciclone Mas o seu ciclone É outro ciclone Esse daqui é o Shockwave físico, né Que a gente gosta de brincar bastante Pra gente poder dar risada e conversar, tá bom? Deixa esse Pob aí pra vocês Caso vocês queiram ter uma inspiração Mas olha, cara Eu fiquei realmente chateado Com essa build aqui, tá? Apesar de ter feito 99% do conteúdo Só não fiz simulacro Tá bom, gente? Até o Fearage A gente fez um Fearage no Blind Tá? Foi bem legal Com bastante mod Morri algumas vezes Mas não tinha muito o que fazer lá dentro Tá bom? Beleza? Então, galerinha Muitíssimo obrigado aí E até a próxima, gente Falou! Tchau! Tchau!